Seu Liduíno veio do Ceará há 42 anos, depois trouxe a noiva, casou, teve quatro filhos. Com a realização pessoal e profissional, vieram os pais, os irmãos, os sogros e os cunhados. Parnaíba lhes deu abrigo, emprego e uma história de vida. Daqui ninguém sai. Até minha mãe tem que ser enterrada aqui, que eu gosto. Eu gosto de Parnaíba. Na segunda maior cidade do estado, quase 95% dos moradores vivem na zona urbana. Isso reflete nos índices econômicos. A agropecuária responde por apenas 3% do produto interno bruto. A indústria, por 17%. E a prestação de serviços, quase 80% do PIB. A construção civil é uma amostra desse ciclo de desenvolvimento. Ao tempo em que gera empregos, a expansão imobiliária confirma o aumento do poder aquisitivo da população. Além dos programas habitacionais do governo, cada vez mais construtoras investem em empreendimentos particulares em Parnaíba. De carona no crescimento do comércio, grupos empresariais nacionais também avaliam a possibilidade de se instalarem em Parnaíba. Os empresários de outros municípios do Piauí já descobriram esse filão no mercado. Eu atribuí isso aos investimentos feitos pelo município na área de infraestrutura, tratando a cidade de condições propícias para o recebimento de empreendedores privados que possam complementar o nosso desenvolvimento sustentável. Também pelo fato de Parnaíba estar numa posição geográfica com cerca de 25 municípios que nos circundam e que, conosco, formam uma população de 750 mil consumidores, ser um atrativo para que aqui eles possam se estabelecer. Parnaíba, num ranking nacional feito recentemente, Parnaíba ocupou a 17ª posição dentre os municípios que o comércio se desenvolveu mais nos últimos anos. E no Nordeste ela ocupa a 4ª posição. E algo mais anima os parnaibanos. A cidade foi escolhida pelo governo federal como um dos 65 destinos indutores do turismo regional. O título de portal para o único delta em Mar Aberto das Américas alimenta a capacidade de gerar negócios em diversas atividades do setor, de forma contínua e sustentável. O circuito integrado Rota das Emoções e a perspectiva de ser subsede da Copa do Mundo dão aos 145 mil habitantes da cidade a certeza de que Parnaíba vai ser cada vez melhor e cada vez mais conhecida. Quando vem turista para cá, quando eles verem coisa boa dentro de Parnaíba, quando eles voltam, eles levam coisa boa de Parnaíba e traz mais turista para nós, para Parnaíba, desse jeito que a cidade vai começar a se desenvolver, cada vez mais. É bom para eles, bom para nós.